Tem muitas novidades aguardando por você, dona de casa, aqui na Ângela, na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. Agora também tem aqui na Ângela a panela de pressão de 3 a 10 litros. Você também vai encontrar alumínio oliveira, que é sinônimo de qualidade, em panelas, formas de pizza e a linha completa em alumínio na cor vermelha. Agora lembrando que você pode deixar a sua lista de casa nova, de chá de cozinha e de casamento, que as meninas separam tudo de acordo com o seu pedido. Outra novidade aqui da Ângela são as barracas e colchões para acampamento. Se você curte aí uma pescaria, barracas e colchões para acampamento, você encontra aqui na Ângela. Panela de cerâmica de diversas marcas, valores, tamanhos e cores, você também encontra aqui na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. Eu estou falando para você de Ângela. E a grande novidade da semana é a linha emmental da arte. Cristiano já está abastecendo a dispensa porque mal chegou e já está tendo uma boa saída. São escorredores, cabides, porta-pires e estícaras, dentre outros utensílios para o lar. Vem você também aproveitar as grandes novidades dessa semana que a Ângela oferece para você.